Eu sou o Daniel e o nosso Jornal de hoje é sobre Ibirarema. Os filhos da Ferrovia Sorocabana deram origem em 1914 ao povoado do Pau d'Alho. O nome é referente a uma árvore da família das Fitoáceas. Em 11 de dezembro de 1922, o Pau d'Alho torna-se distrito do município e da comarca de Salto Grande. Juntamente com a edificação da estação ferroviária nos anos 20, foi construído o Hotel São Paulo, um dos prédios mais antigos do município. O crescimento do distrito aconteceu para o Nordeste, em direção à rodovia Raposo Savares. Além de trocar o nome de Pau d'Alho para Ibirarema, em 1945, o município passa a pertencer à comarca de Pontal. Nasci no distrito do Pau d'Alho, em 1968, o doutor Valdemir Coronado Antunes descreve o episódio que marcou a emancipação política do município. Uma série de líderes políticos aqui de Ibirarema da época, que era Francisco Antunes Ribeiro, Serafim Duarte, Adeline Alves da Silva e outros, foram a São Paulo para receber, junto à redivisão dos municípios do estado de São Paulo, o título de município. Precisava ter o nome. O nome de Pau d'Alho, na época, foi aventado. Entretanto, os diretores da época disseram que, olha, Pau d'Alho não pode ser porque existe um Pau d'Alho em Pernambuco, que é muito mais antigo, e não pode ter outro município com o mesmo nome no estado. Então, mas qual o critério que vocês estão fazendo para mudar o nome da cidade? Ah, o que nós estamos pondo no Tupi-Guarani, assim como Casa Grande, o Cão Sul, e Ibirarema, que é dizer Pau d'Alho. Ibirarema ficou um nome agradável e todo mundo aceitou. A família Antunes tem forte participação na economia e na política de Ibirarema. Francisco Antunes Ribeiro era proprietário de um armazém de secos e molhados e foi nomeado primeiro prefeito de Ibirarema. A nomeação aconteceu no Palácio do Catete, pelo presidente Getúlio Vargas. O empresário rural, Waldmir Coronado Antunes, filho de Francisco, foi eleito o primeiro prefeito do século XXI, e um dos seus maiores legados foi a revitalização dos prédios da antiga Sorocabana. Esse foi o nosso Jornal de hoje, o primeiro que fazemos de uma cidade vizinha de Pau d'Alho. Pessoas de Ibirarema, gostaram? Não se esqueça de curtir, compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das suas notificações, e marcar o seu amigo de Ibirarema. Também não se esqueça de visitar nosso site, www.jornal.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho